Fala galera, gente do céu, não, isso aqui não pode estar jogado fora não, minha amiga Taninha, olha aí ó, minha amiga Taninha, um grande abraço pra você também, viu? Olha isso aqui gente, isso aqui é couro, olha que coisa massinha, olha que lindo que tá isso daqui, nossa, gente olha só, tá até com um negocinho ainda, de novo, meu Deus, se eu tô aqui admirando imagino vocês aí que estão assistindo, olha isso gente, olha só, é tipo um couro, nossa tá muito bonito, nossa tá bonito demais, olha aí minha amiga Maria, olha aí, olha isso gente, mas tá muito bonito isso aqui ó, ai é quando eu empolgo né gente, meu Deus, olha aí gente, dá uma olhada nisso aqui, olha isso, esse aqui eu vou demorar um pouquinho porque teu amiguinho nosso fala assim, você anda muito rápido, chegava muito rápido não dá pra ver detalhes, então tô mostrando os detalhes aqui ó, olha que lindo gente, uau, realmente esse é o lixo rico dos Estados Unidos hein, olha isso, caramba, vou fazer assim gente ó, pra vocês verem ó, daqui lá nesse ruminho aqui tem uma geladeira jogada fora, então vamos sair daqui, não vou nem desligar e vamos ali ó, geladeirona, caracas hein, meu Deus, olha que eu moro aqui há 25 anos em Nova York e ainda não me acostumei com essa, com essa facilidade que as pessoas vêm comprar coisas novas né, olha isso gente, meu Deus, parece que foi assim, ah hoje eu vou colocar ali as coisas tudo nova pro Ita Guedes gravar pra nós, olha isso aqui, olha essa geladeira gente, fala sério, jogadona, olha aqui, olha, olha isso gente, olha só, olha só, caraca, tá novinha, nova, 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 uau, e o sofazinho lá ó, vou dar um zoomzinho lá no sofá de novo aqui, empolguei aqui o sofá ó, acho que o Ataleta ia falar assim, sempre quando eu gravo uma coisa legal assim, o Ataleta ia dizer, amor, a gente podia jogar alguma coisa fora aqui lá e pegar, ah tá longe, muito bacana hein gente, super legal, estamos começando esse vídeo aqui, top de linha, pra você que está chegando legal, seja bem-vindo ao canal Família Guedes, gente, acione o sininho, pra você que não é inscrito, inscreva-se, porque quando você aciona o sininho, quando eu soltar um vídeo, geralmente são 7 horas aí do Brasil, chega pra você ver essas novidades aqui do lixo rico dos Estados Unidos, no canal Família Guedes, valeu! Fala minha amiga Venturino, como é que você tá, tudo bem? Olha aí ó, que tá jogado fora aqui ó, um abajuzinho, o cara dele tá tirando o resto, olha que as molduras, gente, olha que as molduras bonitas, meu irmão adorava, pega umas molduras assim ó, meu irmão já morou aqui comigo um tempo, bom, eu morei com ele né, que ele chegou aqui primeiro, morou aqui 30 anos e voltou pro Brasil, olha aí, olha gente, que linda, jogada aqui no lixo, olha aqui ó, os caras quando, quer pegar, eles pegam, tá vendo aqui ó, o cara pegou, achou a cadeira aí e pegou, tá vendo aí ó, achou e pegou, e assim que funciona as paradas, entendeu? Fala galera, abençoada! Olha que tá jogado fora aqui gente, dá pra acreditar? Dá né, tô gravando e tô mostrando, vamos ver se tem um tênis aqui dentro, entendeu? Mas tem aqui ó, olha, olha que cadeirinha mais top, ó, e tem outras coisas aqui dentro, ali ó, free, olha aí que bonitinha, tá aqui perto de casa, acho que eu vou passar aqui, se ninguém pegar ela, na volta, eu passo aqui e pego, olha aí, tá vendo ó, olha isso galera, ó, eu vou até lá na frente gravando, depois eu passo aqui, se caso ela estiver aqui, eu vou pegá-la, não tá muito longe aqui de casa, aqui né, nas ruas aqui de casa, perto aqui de casa né, eu não vou nem desligar, e vou gravar pra vocês aqui, pra nós, caraca, olha o tom de roupa, ó, um colchãozinho, e dá uma olhada nesse colchão, lembra um colchão que eu gravei, ah, esse colchão aí tá meio feio, porque os colchão que eu, geralmente eu acho, são tudo assim, novinho, e aqui ó, olha que bonitinho, olha aí, e aqui tá cheio, ó, roupas, e essa caixa tá cheia de roupas também, e lá um estante lá, tá vendo esse estante ali, ó, tudo jogadão, aqui no leixo rico, bem legal, fala galera, olha só que tá jogado fora aqui, de plantar um vasinho, de plantar, plantar o que você quiser, e aqui, o que que nós temos aqui? temos aqui uma cama, uma caminha jogada fora, gente, eu vou aproveitar e mandar um, grande abraço, pro pastor, na verdade não é, ele tem um canal também, chama Gil Pedras Preciosas, Gil Pedras Preciosas, mas ele é pastor, olha lá pastor, dá uma olhada, pastor Gil, dá uma olhada aí lá, olha que cadeira mais top, que tá lá, o sofazinho tá meio destruído, então tá gente, quem quiser checar aí, Gil Pedras Preciosas, ele mostra umas pedras bem legal, ele é pastor também, sempre prega a palavra, acho super legal, abraço, fala abençoados, caraca, olha isso daqui gente, um saco de brinquedo, nossa, tá pensado, olha o tanto de brinquedo, olha, vou ter que botar lá em casa, vou levar, vou levar esse aqui, um saco de brinquedo, eita, aí no Brasil é dia das crianças, né galera, vou levar, vou voltar pra casa, vou voltar pra casa, olha, um saco de brinquedo, quem dera, se eu pudesse chegar aí no Brasil, levar, um saco de brinquedo desse aí, pra galerinha aí, seria legal, mas, bom gente, quando a gente dá, a gente tem que dar coisa boa, mas aqui tá novinho, olha, tá pesadão, vou voltar pra casa, falou galera, falou galera, falou, falou, aí ó, tem gente que fala, você não pega nada, pego as vezes, né gente, já repeti mil vezes, ó, tô voltando pra casa, tá linda, vai ficar, pior que eu não posso nem mostrar pro Pedro, porque, você sabe, criança, tudo novo eles querem, se eu mostrar isso aqui pro Pedro, aí ele vai falar, ah, eu quero, mas aí a gente já dá pra uma amiga minha, que, amiga nossa, aí ela leva pro Brasil, e ela já tem uns locais lá, que ela doa, ela vem aqui só fazer isso, então falou galera, terminei esse vídeo aqui, sendo um, um papai noel, antes do tempo, falou, falou, até o próximo vídeo, valeu galera, galera, você que chegou aí até, aqui, pra você que assistiu, olha o brother, acabou de passar um brother aqui meu, falou galera, tava chocando minha mão, olha só, tá pesado, vocês não tem ideia, tá pesado isso aqui, falou, até o próximo vídeo, aciona o sininho aí, manda pra galera de vocês, nas redes sociais, para ajudar a gente, gente, eu vou virar aqui, deixa eu ver se tem como virar, gente, olha os brinquedos, tá funcionando, olha ali, parei aqui, pra filmar pra vocês, aqui ó, aquele anticomputador, jogado chora, choveu esses dias, aí, e aí eu, nossa, eu nem sei o que eu tava falando mais, cara, isso aqui tem muito brinquedo, tô doidinho pra chegar ali, e abrir pra mim, Onde é que você arrumou? Olha isso aqui, que isso, Ita, ih, Pedro vai ficar louco, então, eu não sei se eu chego aí, senão o Pedro vai querer, ele vai querer, se for pra mandar pro Brasil, é, vou mandar pro Brasil, já tem que malucar, porque ele vai ficar doido com isso aí, olha isso aqui, maravilhoso, Galera, gente, olha isso, a galera que fala assim, ah, você não pega, olha isso aqui, nossa, meu Deus, não, eu vou tirar uns cupês, tem que tirar uns cupês, traz aqui pra dentro, a gente, ih, tava filmando tudo errado, emocionado olhando, ah, não, parece ter até um tabletinho embaixo, ele vai ficar louco com isso, olha isso daqui, galera, olha isso, o Pedro vai ficar louco com isso, olha isso daqui, maravilhoso, olha isso, olha, maravilhoso, não, olha aqui, é uma Ferrari, é uma Ferrari, eu não conheço esse carro não, esse aqui é o carro cobra, galera, tá filmando aí, olha isso daqui, tô filmando, é lindo, olha aqui, é de ferro, é tipo de coração, tô filmando, tô cortando tua cabeça, gente, eu tô, é que eu tô tão emocionada com os brinquedos, que eu não tô nem, tô nem fazendo a filmagem direito, olha esse, olha esse, lindo, lindo, que carro é esse? nem sei, é um carro vermelho, gente, mulher só sabe o nome de carro, já sabe a cor de carro, não é a maioria, olha isso, gente, ah, ah, esse aqui ele vai adorar, ele vai amar, esse ele vai, o Pedro vai adorar esse daqui, ó, 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 esse aqui é dentro, e agora? amor, vamos entrar com isso, vamos ver o que tem, deixa, pega um, pega um, chega aqui perto, é tudo bonitinho, não foi usado, meu Deus, isso não foi usado, a gente pegou um U2, é mais e mais, o que a gente manda para as crianças do Brasil, amor, vamos pegar um U2, o Pedrinho, só para a gente não ficar se sentindo muito mal, e a gente manda para o Brasil, né? É, né, é melhor, claro, as crianças do Lato são mais pedido, já tem muita coisa, o Pedro já tem bastante coisa, a gente vê, escolhe uma coisinha, vê o que ele escolhe, vamos dar, talvez esse aqui, que o Pedro gosta muito de robô, esse aqui, esse grandão, porque também para ele levar para o Brasil, tira espaço de muita coisa, né? Agora olha aí, olha aqui, caramba, esse o Pedro vai adorar, não, vamos dar, não, vamos, vamos, esse é aquele que bate e vira, tá ali, ele vira, é, olha aqui, maravilhoso, maravilhoso, gente, inacreditável, e esse deve estar acendo em luz, né? Ah, sim, a gente quer ver o Pedro, é só o Pedro chegar aqui, quer chamar ele, para ver qual é a reação dele? Não, né? Não, é que eu estou, eu estou com o Pablo lá fazendo umas coisas, estava numa ligação, caramba, não, não, beleza, falou galera, está aí, ó, e o carro, o carro gravado no meu celular, isso, maravilhoso, Ita, maravilhoso, zero, isso aqui está novo, zerinho, eu vi com o tiqueto e tudo, maravilhoso, olha o que ele tem aqui, o Ita chegou igual ao Papai Noel, hoje é dia das crianças no Brasil, olha, e quanto brinquedo que a gente arrumou para mandar para as crianças, hein? maravilhoso, e a nossa amiga daqui a duas semanas vai estar aqui para poder buscar de novo, tem que juntar as coisinhas para ela, então está bom pessoal, tchau galera, valeu, tchau, então gente, olha só, olha o tanto de coisa que eu peguei, esse saco cheio, agora deixa eu mostrar com detalhes aqui, está tudo funcionando gente, a Thalita filmou, mas aí ela teve que sair, escuta, já mais, alegria que os menininhos vão ficar aí, quando a minha amiga levar, olha esse, dá uma olhada nesse aqui, cadê o meu quarto, aqui, ó, é um menino chorão, espera aí só um minutinho, gente, eu vou ter que ir para casa que eu empolguei, olha só, olha esse daqui, olha isso gente, olha, com controle, o controle está aqui, controlezinho, olha esse daqui gente, ó, eu conversei com a Thalita, falei gente, é o seguinte, o Pedro tem bastante brinquedo, a gente empolga né, que é ó, esse aqui acho que é até de coleção, olha só que lindinho, tudo novinho, 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 ah, vamos pegar para o Pedro, aí a gente conversando com o telefone desligado, eu falei, a gente chegou a uma conclusão, conclusão, que não vale a pena a gente pegar, e, para que a gente pegar né gente, o Pedro já tem tanto, isso aqui será só um brinquedinho para ele, um tempinho, depois ele vai ficar igual os outros, está aí, então a gente resolveu, vamos pegar isso tudo aqui, botar aqui na sacola, botar lá na garagem, e quando a nossa amida vem, a gente pega e dá para ela, para levar para o Brasil, vamos ver se funciona gente, olha aí ó, olha isso, olha galera, vamos ver se funciona aqui, vamos ver o que ele faz, olha, isso até eu vou querer ficar com ele para mim, olha aí, olha, acho que ele faz assim, alguma coisa, olha que legal, ele descobriu, alguma coisa, olha, olha que legal, então, a gente vai pegar, e vai dar, vamos ver se aqui, vou botar tudo no saquinho, e deixar ali na garagem, beleza? A gente resolveu dar isso aqui, para o Pedro, eu vou chamar ele, vamos ver a reação dele, Pedro, chega aí, papai tem um presente para você, eu o que? está pronto para ver? sim, peraí, tem que ligar a luz aqui, pronto? sim, feliz dia das crianças, papai achou no lixo, vamos ver se ele descobre, vamos ver se ele descobre, não para lá, tem que ficar para lá, opa, cuidado, eu estou ok, eu estou ok, olha aí, eu estou ok, gostou? sim, já está descobrindo, quer ver, agora mesmo ele descobre, olha aqui, deixa o papai te mostrar uma coisa, deixa o papai te mostrar uma coisa, olha aí, olha aí, olha Pedro, gostou pai? sim, depois o papai acaba de arrumar, ver como é que faz pelo andar, gostou? muito ou pouco? agora eu estou enrolado, gente, só não vou mostrar o resto ali para ele, porque senão eu estou enrolado de verdade, né Pedro? ele já tem um monte de brinquedo aqui, olha, olha assim, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, isso aqui é o cantinho do Pedro, isso tudo é brinquedo, olha aí, olha só, brinquedo, olha só, oh meu Deus, brinquedo, 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 mais brinquedo, olha aí, olha aí, então por isso, acho que a gente empolgou, ah, vamos pegar, vamos dar para o Pedro, deixa aqui, a defesa aqui para ele, e o resto a gente não vou nem mostrar, porque senão ele vai empolgar, ele vai querer ficar, olha só, muita coisa que o Pedro tem, isso, está vendo? aí vocês falam, porque você não pega, a gente pega para dar para essa amiga nossa, porque a gente já tem o suficiente aqui, essas gavetas que eu estou cheia de brinquedo, olha, mais brinquedo, mais brinquedo, e mais brinquedo, o brinquedo está ali fora, valeu galera, por isso que a gente não pega, para vocês que perguntam, olha o tanto de coisa que o Pedro tem, que o Pedro tem, e aí, Tchau.